A gente pode até morrer, mas a esperança num mundo melhor, não. Energia, ó, tá acima. Tá que nem meu pau, dura. Acima. Povo do Piauí, voltei pra terra de vocês e hoje nós vamos fazer uma das coisas mais maravilhosas da cultura piauiense, que eu sei que você serve o ano todo, principalmente nessa época do Natal. Então, pode ter certeza que hoje nós vamos fazer o Maria Isabel Fantástico. Eu vou fazer a receita de mamãe, que é a receita da minha avó. Não é a receita original, eu sei que o povo do Piauí vai dizer... Mas eu vou fazer a que eu conheço, porque eu sei que vocês vão gostar. Pode ter certeza, vai ser maravilhindo. Maria Isabel é um arroz com carne... Uh, girl! Carne seca, broba, ovo e farofa. Eita desgranha, vai ser lindo. Eu vou te falar, sabe como é que vai ficar? Se não vai ficar... Aguantem! Aguantem! Tem forró que rola, sinfone, chama da gente, moça com rapaz contente, noite sem pressa, senhora, o meu negócio agora é fazer cova no vento, tirando o que tava dentro, botando o que tava fora. É forró da... Chega, não? Grava? Grava, muito. Gente... Obrigado. Se você não quiser escutar a história ou toda a técnica, pula pra esse tempo aqui... Esqueci o nome, como é o nome disso? Minutagem. Pula pra essa minutagem que você vai pular toda a parte histórica e a parte técnica, seu idiota do cara. Assiste. Maria Isabel é o nome de um prato de arroz com carne seca ou charque. Normalmente não é charque, porque não tinha charque nessa época no Nordeste. Mas é com carne seca, com carne de salpicada, com cebola e alho. É só isso. Normalmente, Maria Isabel é somente isso. Esse prato tem muitas histórias. Ele tem muitas vertentes. Ninguém nunca vai saber. Mas existe a vertente que diz que Maria Isabel é um prato que vem do nome de um grande senhor de escravos que tinha na região do Piauí, aonde esses escravos pegavam essa carne, esse resto de carne, misturavam com arroz e cozinhavam e deram o nome de acordo com o nome da esposa desse senhor. Outros dizem que, naquela época, a mulher não podia comer carne. Só quem comia carne era um homem. E aí teve uma mulher rebelada, revoltada da vida, que pegou a carne e picou bem picadinho e cozinhou junto com arroz e serviu para todo mundo. E esse prato se tornou Maria Isabel porque ela serviu para a filha Maria e para a filha Isabel. Existem várias, vários escritos, vários nomes que dizem alguma coisa e outra. Mas isso aqui não vem ao caso porque a história nunca vai ser exata. Entretanto, Maria Isabel hoje é um dos pratos mais icônicos do Piauí. E ele corresponde arroz, carne e temperos. Entretanto, a Maria Isabel, da minha avó, eu sou do Maranhão, não sou do Piauí, ela já foi mudada, incrementada e tivemos um incremento de muitas coisas aí dentro da minha família. Na minha família, nós fazemos o arroz, a carne, no caso, a carne seca de boi e de porco frita juntamente com abóbora e couve. E servimos com farofa e ovo com gema mole por cima. Eu sei que o povo do Piauí vai dizer, não é esse original, mas fazer um arroz com carne aqui seria muito pequeno. E eu quero mostrar pra vocês algo meu, uma releitura minha do Maria Isabel. Então, povo do Piauí, eu estou honrando vocês com a Maria Isabel. Me perdoem se não é original, mas é pra vocês, viu? Amo o Piauí, amo o Piauí. Vocês, Maranhão e Piauí são irmãozinhos e a gente sabe que a gente se ama e a gente se ajuda. Beijo pra vocês, vamos começar. Então, aqui vamos fazer a carne da nossa receita. É muito simples. Aqui eu tenho 750 gramas de ponta de agulha, que é carne bovina. É o melhor corte pra você fazer a sua carne seca ficar maravilhoso, ficar maravilhoso. Uh! E aqui eu tenho mais 250 gramas de carne seca suína, que fica maravilhindo. E fica incrível, que fica maravilhoso. Dá um sabor e uma textura totalmente diferente aí pra sua Maria Isabel. E aí, nós vamos colocar pra cozinhar durante 15 a 20 minutos, assim que pegar fervor. Pra ele perder todo esse sal horroroso. Aqui eu coloquei esse 1 kg de carne e mais ou menos 6 a 8 litros de água. Pra ter bastante água pra soltar todo esse sal. E aí a gente vai levar pra cozinhar e deixar ele cozido lá até que essa água fique branquinha. E assim que dá esses 20 minutos, você provar essa carne e ela já estiver não tão salgada. Ela também não pode ficar sem gosto. Desgraça! Ela tem que ficar gostosa. Nós vamos tirar essa água. Nós vamos lavar essa carne. E nós vamos tirar toda essa água e deixar ela sequinha pra gente continuar nossa receita. Bora lá! Eu vou colocar aqui direto no fogo. E vou colocar também agora um pouco de banha pra ele começar a fritar. O que eu quero é essa carne bem fritinha, mas bem fritinha mesmo. Se ela tiver um pouco passada, ela vai ficar muito dura. Então a gente quer que ela frite bem. Então aqui eu vou colocar mais ou menos, pra ela fritar, 2 colheres de sopa de banha, mais ou menos 1 colher dessa daqui. E vou deixar ela refogar bem refogadinho aqui. E aí nós vamos deixar ele aqui por mais ou menos 5 a 10 minutinhos. E nós vamos continuar agora. Então, enquanto a carne tá fritando, nós vamos agora picar todos os nossos ingredientes. Botar pra lá pra ele dar uma refogada. Colocar nosso arroz e botar pra cozinhar. Que é muito simples fazer Maria Isabel, não tem segredo nenhum, mas vai ficar... Então vamos dar continuidade. Assim que ela estiver bem fritinha, nós vamos colocar então... Três cebolas pequenas picadas, sendo duas roxas e uma branca. Vamos usar também três tomates bem maduros. Pica bem direitinho, tirar só o tampo. Mas coloca com tudo que tiver. Uma pimenta dedo de moça e uma pimenta de cheiro. A pimenta de cheiro normalmente aqui no Sudeste. E no Maranhão também não tem picância. Se você tiver no Norte que a pimenta de cheiro tem picância, usa só a minha, viu? Desgraça. Um 6 a 8 dente de alho. Com casca e tudo, para de frescura, vai tomar nada. E mais ou menos meio quilo de abóbora cabotear picada. Pode usar abóbora que você tiver. Mas que seja uma abóbora doce, viu? Demônio. Bota tudo isso para refogar juntamente com a carne bem fritinha. E quando você tiver refogado e fritando, nós vamos picar aqui mais ou menos umas 10 folhas de couve. Tá mais ou menos o quê? 200 gramas de couve aqui picada. Tá bom? Vamos tirar o talo. Tira o talo dessa pimenta, pelo amor de Deus. E aí vamos picá-la não tão fina, porque se ficar muito fina ela vai desmanchar. Grossura de mais ou menos 1 terço de um dedo. Mais ou menos 10 milímetros. Vai picando e vai jogando dentro da panela. E vai refogando isso daí, busanha. Vamos colocar então 2 xícaras de arroz. Refoga, refoga, refoga. E vamos colocar mais ou menos de 3 a 4 litros de água. Vai depender. Tem que fazer o teste da água, tem que fazer o teste aí do dedinho, da colher. Faça o teste que você gostar. Se você não aprendeu a fazer, entra no vídeo aqui do arroz com feijão e aprende a fazer um arrozinho. E vamos deixar cozinhar por mais ou menos 20 minutos, a meia hora, até que esse arroz fique cozido, mas não é pra empapar. E vamos deixar cozinhar. O cheiro que tá é o cheiro de casa. De verdade. A gente coloca o ovo assim por cima, porque a gente... Ó, gema mole, bebê. Ai, não gosto de gema mole. Vai tomar no... Isso daqui é um belo do mexidão. Aí, meu bem, ó. Só o sucesso aqui, ó. Mexeu. Sabe qual é a melhor parte disso aqui? É que você tem o salgado da carne, do ovo, do tempero e o do soro da abóbora. E essa parte gordurosa e rica do ovo... Mas, esse prato faltam duas coisas. Farofa, esqueci de comprar farofa. De fazer a farofa. E a outra, filhão, aqui, ó. Como todo bom nordestino, bebê. Aqui, ó. Sucesso na bananinha. Hum! Bem madurinha. Hum! De verdade, eu acho que tem coisas... As receitas que lembram a sua casa, elas precisam... Elas precisam ser feitas mais constantemente. Tinha tempo que eu não fazia Maria Isabel, nem pra mim. E, algumas vezes, eu me culpo de perder um pouco da minha raiz. Perder um pouco de onde eu vim. Quando, no final das contas, eu abro mão de quem eu sou. E dos pratos que eu faço desde criança. Esse aqui foi um dos primeiros pratos que eu aprendi a fazer. Quando eu comecei a cozinhar, quando eu era criança. Isso daqui é sustância. Isso daqui é comida de verdade. Isso daqui que minha mãe fazia pra gente aos domingos. Isso daqui é uma comida de preguiça. Você não tem que fazer muita coisa. Jogar tudo numa panela, deixa cozinhar, tá pronto. E aí você serve com um belo ovo frito, uma farofa e uma bananinha bem madurinha. Hum! Talvez você se impressione com isso aqui. Parece uma confusão, mas na hora tudo se junta. Tudo se junta. Isso aqui é uma delícia. Isso daqui é um verdadeiro... De verdade. Eu não tô nem fazendo muita graça, porque pra mim tem um peso muito forte. Tem um peso pessoal muito forte nesse prato. E é fantástico. Tá fazendo isso aqui pra vocês nesse final de ano. E eu espero de verdade que no próximo ano você olhe e dê mais valor à sua família e ao que você teve. De herança, não tô falando de financeiro, tô falando de herança, de conhecimento, de realidade, de cultura e de família. Essa é a sua verdadeira herança. É isso que você vai levar pra você e levar pros seus filhos e pros seus netos. Não se esqueça nunca de onde você veio. Nunca. Que é isso que te formou. E nos sigam nas redes sociais, arroba Salomão Bruno e arroba Cansei de ser Chefe. Facebook, Twitter e Instagram. E se você quiser essa e todas as outras receitas, entra lá no www.canseidesechefe.com.br. E se puder, entra lá no www.apanha.com.br e ajuda a gente, misera, pra gente poder trazer coisas novas pra você. Ajuda aí, desgraça, muquilana demônio. E não te esquece, misera. Dê o like, comenta e compartilha. E ativa o sininho pra gente não sair da sua vida. Agora eu vou entupir a minha cara de Marisabel aqui, ó. Hum, 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 hum. Hum, hum. Faz. Tchau. Miséria. Ai, eu vou comer. Nossa, eu vou comer até a minha barriga inchar. Hum, eu pari uma criança de dois quilos. Hum, hum. Tchau. Tem forró que rola, sanfone, chama da gente, moça com um rapaz contente, noite sem pressa, senhora. O meu negócio agora é fazer polva no vento, tirando o que tava dentro, botando o que tava fora. É forró da. É forró da.